Oito pessoas foram presas e outras duas morreram numa troca de tiros com a polícia durante a solução de um crime que se arrastou por todo o fim de semana. Uma quadrilha especializada em roubos a banco escolheu Anápolis para roubar 600 mil reais. De acordo com a polícia, o alvo dos bandidos foi essa agência bancária que fica no bairro Jundiaí, região central de Anápolis. Os bandidos invadiram a casa de uma pessoa que trabalha no banco e fez a família dela refém. Enquanto isso, ela, que possui alguns privilégios administrativos e não teve o nome divulgado por motivo de segurança, foi obrigada a vir até a agência e realizar o saque. Na sexta-feira de manhã, o gerente, em razão de toda a situação da sua família, está refém em sua casa. Inclusive, o relato é de que estavam amarrados com explosivos. Os familiares. O gerente foi à agência do Bradesco, sacou 600 mil reais e passou para os indivíduos. Depois que o saque foi feito, o grupo libertou o funcionário, mas levou a mulher para a cidade de Jaraguá, onde ela também foi liberada. De acordo com o delegado que fez o flagrante, a polícia estava acompanhando toda a ação à distância, o que permitiu que as prisões fossem feitas em seguida em várias cidades do estado e que também fosse recuperado quase todo o dinheiro roubado. Entre os presos estão os chefes da quadrilha, o casal Robson Pereira, o formigão, de 25 anos, e Lucimeire Silva, de 32. Várias armas também foram apreendidas. Para o presidente do sindicato dos bancários de Anápolis, o crescimento dos sequestros a funcionários de bancos tem crescido em todo o país. E em Anápolis não é diferente. Nos últimos quatro meses aqui em Anápolis, dois casos de sequestrar as famílias de funcionários em bancos diferentes. E o trauma é muito grande, o terror psicológico é muito grande implantado por esse pessoal. Obrigado. Obrigado.